Te brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga Falei galera, bem-vindo o vídeo Vídeo no céu que eu vou falar sem ideia Peraí, vou botar uma camisa Isso aí gente, hoje eu vou falar só Mulheres de ciumenta Isso mulher, se você for colaborada Com uma neve ou você nunca teve Mas que é você, você sabe Eu vou contar o primeiro fato da mulher ciumenta Que você infinitinho, sabe ela Vem cá amor, eu não estou entendendo qual é a graça Do que você está rindo, eu estou achando um pingo de graça Calma amor, só mensagem do meu amigo aqui que ele está mandando Só amigo mesmo Fica nessa intimidade, ficar linda à toa Quando quer que eu fique desconfiada Isso me mata, a mulher fica desconfiada de tu Entendeu? Fica desconfiada Então amigo, manda mensagem e fica desconfiada Pode tudo, não é isso O pior é quando ela quer a senha do seu celular Confira aí Aquele é seu amigo, não deixa meu telefone Vai deixar? Quero ver se você vai deixar É o meu amigo, quer ver a senha? Toma aí o seu Mas qual é a senha aqui? Tem senha nenhuma aqui Qual é a senha? Ué, a senha? A senha é a nossa data de namoro Só de fazer a nossa data de namoro Então, qual é a data do dia de namoro então que eu não lembro? Cobra tanto de mim Você não sabe a data de namoro Vou te dar uma dica Perto do amor, tá amor? Esquece, esquece Eu confio em você Acabou Pergunta Vai você esquecer o mês de namoro? Vai você esquecer pra ver a merda que dá? Vai esquecer Ué, gostou? O que? Perdeu o olho? Eu não olhei pelo galinho não Ah, eu tô cega, né? Eu não olhei pelo galinho Não tem problema, você? Me respeita, hein? Gente, isso aí É duas coisas que tem no relacionamento Que não é eu e ninguém passa Todo mundo passa Fala, passa, passa Entendeu? Todo mundo passa E isso é o que eu passo, entendeu? Isso que aconteceu é o que eu passo Entendeu? Outra coisa Quando uma mulher cisma com uma coisa Não adianta Ela investiga tudo Ainda mais aquela garota que curte tudo seu Ou ela excluiu do teu Facebook Ou você manda convite de novo Ou a garota curte Olha a merda que caca Vem, cara Você entrou no Facebook Que você curtiu a foto daquela garota de novo Eu exclui Eu exclui aquela menina Mais de três vezes E você manda o convite de novo Eu não tô acreditando Aceitou sim Aceitou sim Tiago, eu não sou maluco, eu vi Não aceitei não Aceitou sim Não aceitei não Aceitou sim Que eu ouvi Aceitei Aceitou sim Aceitou sim Pode escolher naquela garota agora Eu não quero, mas não tô feliz Amor Você me ama? Amo sim, amor O que que foi resolver isso? Então aprova o seu amor por mim Você quer que eu faça o que? Fala Então salva um veado do leão Massimo, você quer que eu morra? Tá vendo? Tá vendo como é que é? Você não me ama Você não me ama Você fala que me ama Fala, seu zabeiro Bem-vindo a mais um vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal É isso aí Mete o dedo nesse like Que eu demorei pra caramba Pra fazer esse vídeo Valeu Eu sou o Thiago E esse foi mais um vídeo Me sucumbi Se me verem lá Aí não vai prestar Que elas vão pedir E eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Que que essa garota fez com